Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Atila Nunes que proíbe a restrição de horários para a troca de mercadorias em lojas. O texto determina que a troca poderá ser feita durante todo o horário de funcionamento das lojas, inclusive nos fins de semana e feriados. A proposta aprovada segue para a sanção ao veto do governador. Já o deputado André Siciliano quer criar regras para a venda de bolsas reutilizáveis. O objetivo é garantir que o consumidor pague o preço justo pelo produto. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria foi aprovada e será analisada pelo governador. A gente tem acompanhado pelos meios de comunicação, isso já vem desde 2010, 2011, que muitas das vezes o supermercado, para oferecer ao cliente aquela sacola retornável, o preço custa 5, 6 vezes mais caro do que no mercado popular. Então, o que a gente quer com esse projeto é uma discussão para que os supermercados, os grandes mercados possam oferecer a um preço baixo as sacolas reutilizáveis. E o deputado Marcos Abraão quer proibir a cobrança de taxa de serviço de assessoria técnica jurídica ou crédito pelas imobiliárias, a chamada SAT. O texto não trata da cobrança de corretagem do imóvel. A proposta aprovada precisa da sanção do governador para se tornar lei. Nós encontramos uma dificuldade, às vezes, que o vendedor quer imputar as taxas ao comprador. E isso não existe. Que quem vende é que tem que pagar as taxas contratadas à imobiliária ou ao corretor. Foi isso que nós fizemos aqui. Nós acertamos uma coisa que estava há muito tempo sendo pedida pelos corretores, pelo próprio sindicato. O Estado pode ter um programa para incentivar a produção literária e cultural. O objetivo é estimular a publicação de trabalhos acadêmicos, estimular novos autores, dar publicidade às publicações do Estado, entre outros. A proposta do deputado Iranildo Campos foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. É para beneficiar aqueles artistas que não tiveram a chance de publicar suas obras, tanto na parte cultural quanto literária. E que o governo do Estado distribua isso, incentive e divulgue isso, nas escolas, nas bibliotecas. No expediente final, os deputados Luiz Paulo e o Anderson Nogueira disseram que não acreditam que a extinção de fundações e autarquias propostas pelo Estado vão gerar a economia esperada pelo governo. O somatório de gastos das seis fundações, incluindo tudo, pessoal, custeio e investimento, é aproximadamente 140 milhões de reais por ano. Como é que pode dar uma economia com a extinção de 500 milhões? Somar só o orçamento dá 140, tirando os concursados, que obrigatoriamente continuarão no Estado. Você não tem uma economia de mais de 45 milhões de reais, que é ínfimo perante um orçamento de 79 bilhões. Eu acho que a Casa aponta um direcionamento que algumas fundações não têm como acabar, outras, obviamente, dá para acabar, mas porque já não existem mais mesmo, e é preciso encontrar outros caminhos para economizar. Deputado Conte Bittencourt pediu apoio para a incorporação da FENORTE à UENF. Esse tema a Casa já debate há dois anos. Não tem mais papel a ser desempenhado pela FENORTE. Ela cumpriu a sua missão quando constituiu a UENF. Aliás, a missão que foi dada a ela, com a constituição e autonomia jurídica da UENF, a UENF passou a cumprir esse papel de ser a indutora do desenvolvimento, através da ciência, da inovação, da tecnologia, no norte e noroeste do Rio de Janeiro. Então, manter a FENORTE com quase 100 servidores estatutários, ociosos, subaproveitados, a UENF precisando de mais quadros técnicos. Não tem nenhum sentido. Deputado Jânio Mendes pediu mais atenção do Estado para o interior. É preciso, nesse momento de crise, que se coloque claramente que foi o interior do Estado que trouxe a grande contribuição para a recuperação econômica do Rio de Janeiro. E, quando essa recuperação se dá, é preciso que tenhamos o mesmo tratamento. Os benefícios impostos à capital na política de segurança não alcançam o interior. Não temos a política de UPPs. Reclamamos sempre da migração da criminalidade. As políticas de incentivo ao transporte com um bilhete único, elas não alcançam o interior.